Em audiência da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, deputados, representantes do governo e de organizações sociais debateram o cumprimento das recomendações feitas pela Organização das Nações Unidas para o enfrentamento da violência contra as mulheres. A deputada Érica Cocay e o representante do governo divergiram sobre a metodologia de um relatório que mostra o mau desempenho do Brasil no cumprimento dessas recomendações. O estudo foi feito pelo Observatório Parlamentar, criado por meio de parceria entre a Câmara e a ONU. Nós fizemos uma avaliação, um relatório preliminar sobre violência contra as mulheres. Nós temos a maioria das ações descumpridas. Frente a este cenário, como o cenário que aponta com o recrudescimento da violência em vários aspectos, particularmente a violência doméstica, com a estratégia do Ministério para o cumprimento das recomendações que nós estamos debatendo aqui e qual o estágio atual. É como o Ministério também avalia o cumprimento destas recomendações. Das 20 recomendações objeto dessa audiência pública, o relatório preparado pela CDHM, ele dá conta de apenas cinco em andamento, como a senhora mesma destacou, quinze estariam não cumpridas, não implementadas. E nós divergimos, enfaticamente, dessa avaliação. A metodologia utilizada não é a mesma metodologia da ONU, e nós, no Ministério, temos o compromisso e estamos engajados, efetivamente, no cumprimento de todas e de cada uma dessas recomendações internacionais. Realmente, o que nos consta é que nós temos algumas recomendações que estão em curso, em curso. E a grande parte das recomendações é que não estão sendo cumpridas. Mas, obviamente, se o senhor pontua que é um problema de metodologia, nós temos toda a disposição para fazermos essa discussão. Entretanto, o que nos move é que as recomendações sejam cumpridas. A representante do movimento Marcha das Margaridas apontou a situação das mulheres moradoras na zona rural, que têm menores condições de denunciar casos de violência. Na questão do isolamento geográfico, a distância, a falta de acesso aos meios de comunicação, as informações precárias, a questão da falta de infraestrutura, de serviços públicos, e a falta de equipamento público para lidar com a violência, tudo isso contribui para a invisibilidade da violência contra as mulheres trabalhadoras rurais, agricultoras e familiares. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres citou, entre as iniciativas voltadas para a proteção das mulheres do campo, o novo modelo de casas de apoio, que permite a implantação de unidades em municípios menores. Nós temos agora quatro tipologias de casas da mulher brasileira, com custos que oscilam entre R$ 823 mil e R$ 10 milhões. São possibilidades distintas do projeto inicial, que contavam apenas com uma tipologia destinada a capitais e com um custo médio na ordem de R$ 13 milhões. O resultado é que, em dois anos, foi possível empenhar recursos para a implementação de 23 novas unidades. O resultado é que, em dois anos, foi possível empenhar com um custo médio na ordem de R$ 13 milhões.